Eu a desazenho do outro Vivei um dia assim Que ela tem Pois me deixei a luta mais Amém e ganhei Que ele te me dança Que ela me dança E longe pra mim Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço E a alma eu senti Coração, um abraço Que minha gente ama Se esconde o lugar Sem dar um beijinho Coração reclama E a alma eu senti Que ela me dança E longe pra mim Um abraço, um abraço, um abraço E a alma eu senti Você cantar na bela polida Na bela polida Se fluta com você Se fluta com você Se fluta com você Oh, 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 oh Como é a cidade Quando está a nossa merigua Mary-Ka-Merig-Ka-Merig-Ka-Merig-Ka-Merig-Ka Como é o joio que vem E aí